coastera escura Eu fui atrás de procurar uma pessoa. Não tem ninguém aqui nesse lugar. Não faz sentido. Você está sozinho ainda? Eu estou com medo. Tem uma placa de bem-vindos ali. Um anfitrião, recepcionista, eu nem paguei ele ainda. Ele nem está aqui. Não tem ninguém aqui. Então, isso que é um esquisito. Eu estou com medo de ele chegar e falar que não foi feita a reserva, sei lá. Bom, mas se tem alguma coisa escrito ali, bem-vindo, por que não é? Bom, faz sentido, né? E se for bem-vindo ao inferno, bem-vindo a sei lá o que, vai aparecer 70 terroristas ou sei lá, imagina eles estão numa... Qual o nome daquele filme do César, o Macaco? Tropa dos Macacos? Qual o nome da porra do filme do César? Eu esqueci, viado. Planeta dos Macacos. Pô, imagina aparece 70 macacos e começa, tipo, sei lá, tá ligado? Pô, ia ser maneiro pra caralho. Ia ser um conteúdo único. Mas vai acontecer? Não vai. Mas pelo entretenimento ia ser pica. Mas talvez o bem-vindo não era pra gente. Talvez era pra outra pessoa. César! 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 Olha, tem bambu lá, tem bambu aqui, tem para todo lugar. E aí, gente? Não tem como fazer mais notícias. Beleza? Gente, eu desisto. Descobriu alguma coisa? Nada. É sério, tipo, não dá, eu desisto porque não faz sentido. Você já viu aqui esses bambus? Tem bambu pra lá, bambu pra cá, esse terreno é gigante. Não tem como que achar. Sinceramente, isso aqui é uma perda de tempo de manjar muito. Se a gente tivesse pelo menos alguma máquina... Máquina de detectar metal, sei lá... Pô, quem anda com uma pôr de uma máquina de detectação de metal, cara? No bolso, tá ligado? Pô, doideira! É verdade, isso seria muito bom. O terreno é pouco pequeno aí. Não, eu fui atrás, eu andei em tudo aqui, é só mato. Se tiver alguém enterrado por aqui, a gente nunca vai saber porque é tanto mato. É, então. Aqui, ó, só bambu. Tá sacanado. Mas agora... Meu Deus, a Bruna! Bruna, Bruna! Calma, gente. Corre, Jocassi! Bruna! Ela tá ali no carro dela. Calma, calma, Bruna! Bruna, o que foi? Não, não. O que foi? Gente, o que foi? Tem que ficar doema! O que aconteceu, Bruna? O que aconteceu, Bruna? Ai, esqueci meu gloss! Não tem gloss pra mim aqui! Vai tomar no cu, enfia a porra do gloss! No... No... Seu... O... Itarapa... Tô zoando! Bruna! Bruna! Poxa, velho! É sério, ficou horrível aqui! O Maradona tá aqui, gente! Não dá pra ficar sem gloss! Ai, meu Deus do céu! Não dá pra ficar sem gloss! Eu sou da facção, mulheres não usem gloss! Quem mais não gosta de mulher que usa gloss? Eu gosto de boca natural! Boca natural, irmão! Boquinha normal, assim como a nossa! Pra quê? Tu quer colocar gloss? Batom! Pô, nada a ver, cara! O que que é gloss? Pô, é uma coisa melada que deixa tua boca brilhante e corada! Pô, bagulho ridículo, cara! Nada a ver! Pô, como que tu vai beijar na boca uma gata? Uma gata maravilhosa com gloss, cara! Nada a ver! Porque se ela saiu com você e está de batom ou gloss, ela não tem interesse em beijar a tua boquinha! Eu não acredito que ela precisa não! Eu não gosto desse gloss, porque eu não gosto de gloss! Você tem noção que você assustou todo mundo aqui? Nossa, Bruna! Meu coração tá disparado, Bruna! Não olha pra mim, porque eu tô sem gloss! Meu Deus do céu! Vamos entrar, gente! Bom, gente, vamos voltar ao que interessa, tá? A gente veio aqui por um objetivo, um propósito, e a gente tá perdendo o foco! Vamos focar no que interessa de verdade! A gente não achou nenhuma pista ainda, a gente tá um dia inteiro já! Arrumei, desculpa! A gente tem que dar um jeito de pelo menos encontrar alguma coisa! Bom, se a gente tivesse pelo menos uma pista, só uma pista, ia facilitar muito! Uma! Então, a minha ideia... Olha, a gente encontrou o cofre lá em casa. Aham! E o mapa mandou a gente pra cá! Sim! Então, não tem sentido! Tem que ter alguma coisa aqui nessa cabana! Tem mesmo! Entendeu? Nessa casa tem que ter alguma coisa aqui que guie a gente para o nosso próximo objetivo! Tá, mas você viu quantos armários tem aqui? Tem lá em cima, até aqui? É! Pelo menos é pequeno aqui, dá pra gente... A gente tá em 10! Se todo mundo se juntar, dá pra fazer! Tá, mas quem que vai dizer que... Pô, tem uma vez que eu fui numa parada, tropa, que chama... Alguma coisa que tu tem que completar de 60 minutos, mano! E tu tem que, tipo, escapar da parada senão tu morre, tá ligado? Eu morri! O que vocês tão vendo aqui hoje em dia é um espírito! Escape 60! Cara, eu fui nessa parada... Eu não saí do nível 1, viado! Eu sou péssimo, cara, em desvendar essas porra! Eu não saí do nível 1, irmão! Não consegui! Rodrigo 02 mandou 5 reais! Não consegui! Taspiu! Natália Valente tá gravida! Olha Will! Ih! A gente vai encontrar algo aqui! Se você achar uma pista aqui, a pista pode dizer alguma coisa aqui! Alguma coisa tem! É, mas como é que a gente vai encontrar essa pista? É porque não! Pensa comigo! Tem alguma coisa aqui! Sim! Então, o X... Mas é na entrada! Exato! O X não é! O X é para mostrar que chegou nesse local! E outro X é nesse lugar! Não sei! Porque você não sabe! A primeira pista é um X! Então a segunda pista foi outro X! Olha, tanta gente me falando... Isso até me deixa meio... Então eles não estão no local do bagulho? Gente, olha... Para quem está entendendo um dado que está rolando... Eu me mudei para uma casa nova. E nessa casa a gente achou um cofre. Dentro desse cofre tinha R$2.000 de mapa! Que trouxe a gente para essa cabana aqui no meio do nada! E eu preciso dar um jeito e organizar essa galera! Porque está todo mundo assustado! A gente acabou de encontrar uma aranha desse tamanho! Vamos fazer o seguinte... A Bruna percebeu um negócio interessante! É verdade! Vai aumentando os tamanhos dos X! X pequeno, X médio e X grandão! Então quer dizer que esse X aqui é o ponto final! É o ponto final! É o ponto final! É o ponto final! Porque vai crescendo! É lá onde... E aqui a gente achou um cofre! Vira! 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 Filho meu! Zura! Tá! Seguinte então... Vamos parar de enrolar? Vamos... Vamos... Vira os móveis! O cofre quando eu achei lá na minha casa estava enterrado na parede! Nossa! Então vocês... Procura! Vira! Mexe! Puxa! Puxa de lugar! Vê se tem algum lugar escondido! Entende? Só tem um problema! Eu estou com medo dessa cabana! Eu também! Porque pode ter escorpião, laranja... Sim! Eu estou ligado! Então procura! Puxa aí! Puxa aí! Aqui atrás da geladeira! Atrás do fogão! Dentro do fogo! Puxa o fogão! Vamos! Vamos! Vamos, gente! Vamos procurar ali fora! Eu vou procurar aqui fora enquanto aconteça! Beleza! A casa é cheia de buraco! Olha isso! Oi! Oi! Achamos um negócio! Eu também achei uma coisa! Uma porta atrás da geladeira! Parece o seu buraco, Oyuki! Uma porta atrás da geladeira! Escondido! Igual foi na sua casa! Na piscina! Estava atrás! É! Tem uma porta! Por isso a casa está falida! Porque é setembro! Careca Cezum acaba nesse sábado! Você vai fazer live virada ou não? Porque eu te garanto que essa nova Cezum promete! Fala aí! Você vai fazer live virada, hein? Promete! Entra! Manda Blas e Tomano com muitas celas e contrato FDB e vai jogar! Abre agora! Deve ser essa madeirinha aqui! Não! Tem mais uma aí! Ali em cima! Ai, meu Deus! Se tiver algum bicho! É só um armário, gente! É só um armário! Esse careca me ajudou muito! Mas arrasta e vê se não tem nada! Caraca, mas é um armário ou... Olha isso! Tem nada! Alguma pista de tesouro está escondida! Tem que ser em um lugar difícil! É! E se for lá, a gente não vai subir e não vai saber! Eu vou ver se tem alguma coisa lá em cima! De repente tem alguma entrada lá por cima também que... João! Pera aí! Mano, isso aqui é muito velho! Ó, João! Aqui, ó! Tava aqui em cima! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui atrás, ó! Nossa! Não tem nada solto aqui pra inventar! Ah, peraí! Arrasta isso aqui, Maradão! Nossa! Que cheiro estranho aqui em cima! Esse não tem nada aqui! Aqui atrás tem nada! Gente, eu não vou conseguir dormir nesse lugar não! Será que é um copo antigo? Que cheiro a madeira podre! Ó! Olha aqui! Tem um negócio escrito! BR2 Santos! BPSA! Será que é um código? Será que isso aqui abre? Um código? Não tem nada já aqui! Era um código o mapa! Será que não é também? Sei lá! Tem alguma coisa aí? Ô, gente! O que é isso aqui? Embaixo das camas, vocês olharam? Parece uma... Caraca! Tem alguma coisa aí! Eu acho que é um papel! Certeza que quem mora nessa casa é o ML9! Parece! Parece mesmo! Mas pera! 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 Calma! É Vita! Essa bizarra de você... As placas não é um... É um... Algum bicho! Só pode... É, não vão mexer no que tá perto não! Eu acho que não tem mais nada aqui! Cuidado, gente! Pico! Aí aqui tá com um carro também, certo? Outro? Não! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Cadê o carro? Quebra a cabeça, cara! O quê? Que? É! 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 É o Brasil no jogo da galera! Vem jogar Brasil no que é o jogo da galera! Vem jogar Brasil no que é direto na sua tela! 7, 7, 7 e a sorte te espera vai! É o Brasil no jogo da galera! Vem jogar Brasil no que é o jogo da galera! Vem jogar Brasil no que é direto na sua tela! 7, 7, 7 e a sorte te espera vai! O que? O que? O que você tá fazendo? Não é nada! Não? Não, mano! Gente! Pera aí! Gente, o que foi isso? Pô, imagina tu esperar a vida inteira pra achar o homem da tua vida e tu pega o Pablo! É isso, irmão! Nada! 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 Cês não te obrigado? O que cês tão fazendo aqui embaixo? Securei a unha! Pô, imagina que doideira! Taspiu! Taspiu! Olha o Twitter do Meicode! Vamos apoiar o Barbosa! Eu vou ver, gatão! Ah, eu vi que vocês estavam procurando! Enfim, é o problema de vocês! Procura, gente! A gente veio aqui pro objetivo! Deixa quieto! Deixa quieto! Oi! Fecha a porta! Fecha a porta! Isso vocês resolvem com vocês e é depois, mano! Eu quero alguma coisa lá para mim! Eu vou fazer ela fora! Eu quero alguma coisa! O que é? Eu não botei ela fora! O que foi? Caiu um negócio aí fora! O quadro, ué! O quadro? Como é que ele veio parar aqui, mano? Como é que o quadro veio cair aqui? Oxi! Como é que o quadro veio cair aqui? Quem foi que está fazendo gracinha? Eu estava ali para vocês! Eu estava do meu lado! Eu estava do meu lado! Eu estava do meu lado! Pode sentar! Não! Deixa quieto! Mano, isso aqui é o mais engraçado de tudo, gente! Olha isso! Bem-vindos! Esse aqui é um vídeo! João! João, ele vai sair atrás? Onde? Esse cara está de sacanagem! O que é isso? 500 metros... E tem uma seta apontando! Ah, está de sacanagem! Pronto, é isso! É onde a gente tem que ir! Pô, mas 500 metros para a direita ou para a esquerda, tropa? Porque se eu pegar o quadro e olhar assim, é para cá! Se eu pegar o quadro e olhar assim, é para cá! Se eu pegar o quadro e olhar assim, é para cá! E se eu pegar o quadro e olhar assim, é para cá! Como tu vai saber para onde é, cara? Calma, Beatriz! É, mas você sabe... Ué, a única pista que a gente achou até agora! Por que que alguém ajudaria a gente? O que que é isso? Gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, o que que foi isso, véi? Meu Deus! Meu Deus! Tropa, eu já sei quem é! É o espírito... ... Lascaína! Ekerro pra todos! Gente, pelo amor de Deus, o que que foi isso? Maradona, não foi você que soou não né... Juro! Juro! Não fui eu! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Gente, espera! Foca! Espera! A gente vai embora quando a gente achar esse tesouro. Entendeu? Espera! Está todo mundo aqui? Olha aqui. A gente achou uma pista. A Beatriz... Amor! Está faltando a pista. Está faltando a pista. Você falou... Cadê a Bia? Bia! 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 Você quer dizer que a gente vai descansar a sua vida? Vai lá chamar ela! Bia! Bia! Beatriz! Cadê a Bia? Volta a falar o que você falou. Não, não tem ninguém aqui também, João. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Será que ela voltou agora? Não é possível. Ah, não. Vamos ver outro, velho. Não, não vai não, João. Ele voltou sozinha. Se dá uma alterna. Beatriz! Bia! Beatriz! Não, não, não. Isso não está acontecendo. Não, não vão, não vão, gente. E agora? Eu vou procurar ela. Beatriz! Vai que alguém mais some. Não fica, gente. Vai só quem está de alterna, mano. Hã? Tem uma coisa quebrada aqui. Espera. Ah, não. Ah, é o cachorro. Beatriz! Amiga! Gente, vai para outros lados. Vai para lá. Não sei. Bora, 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 bora. Ajuda a procurar, meninas. Bora! Olha quem quebrou, João. Ai, que susto, filha da puta! Ô, viado! Porra! Sem necessidade alguma, cara. Pô, certeza que no meio desse mato vai estar o Ribamar do Vasco, o Cachorro da Paty, o MJ e o ML9 fazendo um churrasco. Peraí, quebraram isso aqui agora? É. Pelo visto, foi o barulho que deu, né? De vidro. Beatriz! Bia! 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 E o Felipe Melo? Mano, e essa câmera, velho? Vai estar com uma luzinha vermelha ali, ó. Que deve estar funcionando. Sim, funcionando. O que foi? Táspio, já assisti o vídeo. Quem sequestrou a Bia foi a Rainha Elizabeth. O que foi, gente? Isso! O que foi, gente? Achou ela! Beatriz! Ô, Bia! Beatriz! 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 Meu Deus, Beatriz! F molto façado Você deve refletir aailsshopução apaixonagem Echmark gratitude Mentira FUNTING FANTIC FATIC 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 Merda G distance FATIC ام O que você está fazendo aí? O que é isso? Meu Deus, velho. Abre a porta. Abre aí. Você é louca, menina. Para de assustar a gente, cara. Eu estou assustando, vida. Eu estou com medo. Mas você estava correndo. Você voltou para a casa só para assustar a gente. Sai daí, vai. Não fiz para assustar. Eu escutei o negócio quebrando. Eu vim para cá porque aqui eu acho mais seguro. Vai logo, Beatriz. Pelo amor de Deus. Você quer matar a gente do coração? É, mano. Todo mundo junto. Eu não sei. Eu morro para a gente ficar dentro do carro. Nossa, velho. Vocês são doidos, mano. Amiga, você não pode separar. Você nunca viu filme de terror? Quando separa, alguém morre. É verdade. Eu também morro. Eu também morro. E galera, esse cachorro aqui... Não tem ninguém além desse cachorro aqui. Então se ele está aqui é porque alguém tem que alimentar ele, não tem? Ou não. Ele vive de frutinha do mato. É, o cachorro virou um macaco. Pô, ele vai subir a árvore igual a pôr de um filho da puta e comer a pôr da fruta. Pô, é burra, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Pô, é muito burra, cara. Tem como? Tem. Acho que tem, né? Essas pessoas que vivem em linha. Vocês podem ficar querendo ficar assustando a gente. Eu não estou assustando, não. Não, é eu que estou. Eu que estou com medo. Espera. Vamos entrar, vai, gente. Agora... Espera. O que é isso? É isso aqui. Quem jogou isso aqui? É daí, ó. Mano, alguém pega uma sacola e junta esses cacos, pelo amor de Deus. Não vai adiantar muito. Vai, gente. Vamos limpar isso aqui, vai, pelo amor de Deus. É, comecei a chupar o Pabllo gritando, né, igual um filho da mãezinha, assim, ó. Ai, Pablinho. Ai, ai, Pablinho. Assim agora, gente? Fica quebrando as coisas e finge que está se assustando. Não fui eu. Ah, não foi. Quem que foi que quebrou? Enquanto isso, o Pabllo macetando a japonesa. Dois Anos de Foco Asmor, não fui eu. Eu estava assustada, eu estou falando sério. Tira de dedinho. É, foi o vento, né? Não, tá bom. Tá, a gente achou uma pista. 500 metros. Só que a questão é o seguinte, segura pra mim. A gente tem que olhar desse jeito. Porque tem um trouxa pausando o vídeo. 500 metros pra esquerda ou a gente tem que olhar assim, porque a casa é assim, né? Nessa direção. Dois Anos de Foco, eu te amo calvo de merda. Será que é 500 metros pra lá, pra esquerda? Não sei lá. E aí tava o quadro? Ah, o quadro tava assim. Ele coloca o quadro de volta no lugar e vê mais ou menos. Mas é que a casa é assim, né? É, olha. É, faz sentido. Então é 500 metros pra lá. Pra lá. Tá, mas por que que... Agora a gente tem que te ver que merda isso aqui, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que... O que que pode comer o cachorro, seu estranho? Fica quieto, cara. O que que é isso? Será que não parece um riozinho? Um riozinho, sei lá. Parece um rio. É. Só que esse desenho aqui no meio, eu não sei o que é. Pra mim é várias bolinhas e várias bolinhas. Eu não vi nenhum rio aqui, gente. Obrigado. Será que você quer dizer? Pode, pode pesquisar. Pode ir atrás. Só que não hoje. É, a gente sabe que já tá tarde, né? Mas vamos deixar ela pra amanhã. Mas o que que é esse riozinho? Oi, é perigoso, Marcelo. Não sei. Pode ser madeira, árvore, bambu. Não. Bambu, eu acho que é isso daqui, ó. Andar a noite aqui sem chão. Tem bambu pra lá, bambu pra cá, tem bambu. Tem bambu aqui mesmo. Só que o que que é isso daqui será? Aparece várias, sei lá, pedras, sei lá. Será que é isso, mano? Parece pedra. Apareceram várias vezes. Pode ser, ó. Pode ser que seja, ó. Os bambus de uma rua. E a pessoa botou tipo pedra, não sei. Sei logo. É verdade. Ó, na hora que a gente chegou, não tinha um negocinho assim? Olha pra câmera. Lembra? Olha pra câmera. Olha pra câmera. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Ah, gozei. Taz. Pi. Uh. Se meu pinto fosse um jogador, seria o Cante Preto Pequeno e Feliz e o D.V.C.S. Tipo uma... Uma estrada, sabe? A gente procura amanhã, gente. Agora é a hora. Vamos dormir. Eu não vou conseguir dormir se todo mundo dormir. Eu tenho medo. Então a gente divide em turnos. Pode ser? Exato. Tipo assim... Três dormem e dois ficam acordados. Três dormem e ficam acordados. Tá? Os meninos... Os quartos dos meninos. E as meninas... Será que o Pablo e a Ana, na hora que um for dormir, o outro vai? Ou será que um vai ficar acordado e o outro vai dormir? Será o quê? O quarto das meninas, por gentileza. Eu não vou tomar banho porque... Eu também não. Eu não vou tomar banho, gente. Desculpa. Eu vou tomar banho. Não, não dá pra encarar. Não dá pra encarar essa água. A gente nem sabe se é limpo, irmão. É, eu tô com medo de ter cobra. Bora, gente. É hora de dormir. Sim, a cobra vai entrar pelo buraco desse tamanho, Bruna. Confia. Ela vai sair pelo chuveiro, a cobra. Bora, vamos pro quarto de vocês. Imagina se é uma cobra direto na patente. Levanta. Deixa eu trancar essa porta. Se bem que a cobra passa por uns buracos minúsculos, né? Tá certo pra dormir. Eu tô com fome. Eu acho que eu vou fazer algo pra cá. Pra comer. Tá bom, então. A gente come, faz mais alguma coisa. Eu tô com frio também. A gente podia fazer alguma coisa pra se aquecer. Taz, pê, fô. 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 Taz, pê, fô.